Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente! Muito boa noite para todos vocês! Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula inspiradora do bem, gente! Nossas pílulas queridas noturnas, com o nosso bate-bola Pergunta e Responde, né? Muito embora hoje de manhã a gente teve nosso bate-bola também, agora tem no Evangelho ao vivo também, toda quinta-feira! E para participar aqui da nossa pílula é muito fácil, entra lá no site institutonamastê.com.br. Meus amigos, hoje eu vou abordar um assunto aqui muito triste, mas necessário, como sempre necessário. A nossa ouvinte querida Vera Lúcia é de Salvador e ela mandou a seguinte questão, falou assim, Ricardo, nos últimos tempos parece que o número de suicídios tem se tornado cada vez maior, até receber vídeos com imagens pelo WhatsApp, né? Eu recebo, eu não abro, mas por que isso tem acontecido? Vera e amigos, a sua colocação faz a gente pensar em várias questões, né? Desde a morbidez humana a ponto de perder seu tempo e baixar sua vibração em filmar pessoas que se mataram, até desrespeitando essa situação extremamente delicada, tanto para o recém-desencarnado quanto para a família. E as pessoas que abrem esse tipo de vida e compartilham esse tipo de vida, mostrando realmente o nível de morbidez que deve fazer a gente parar para poder pensar até que ponto que realmente a nossa curiosidade está sendo voltada para aquilo que é saudável e o que não é. E mais do que tudo isso, é a gente entender o grito silencioso, gente, de uma multidão que sempre pediu socorro e precisou de ajuda, né? Por não se sentir completamente adaptada aos desafios da Terra, mas que certamente com essa situação de pandemia, né? O desafio tem se tornado ainda maior. E esse grito silencioso de socorro, ele precisa ser escutado por todos nós. Todo companheiro que tira sua própria vida, ele não tirou sua própria vida, ele deixa a humanidade toda um pouco mais triste e responsável. Porque, gente, nós precisamos quebrar essa visão de que a gente está separado. Não existe isso. Uma família que descobre algo e se sente feliz faz com que todo mundo na Terra ganhe um pouquinho também dessa felicidade. E uma família que fica muito infeliz, um pouquinho dessa infelicidade acaba alcançando a gente também. Mesmo que muitos não tenham essa consciência, que acham que tudo é frescura, que é besteira, é uma pena, né? Essa falta de percepção da verdadeira realidade. Mas, sendo assim, nós que estamos buscando pelo menos, né, no esforço de se espiritualizar, buscando nos conectarmos com Deus, precisamos estar mais atentos, gente, aos gritos do silêncio. São irmãos nossos que estão no nosso dia a dia, às vezes nem de casa, é família mesmo, né? Muitas vezes amigos ou pessoas nas ruas desconhecidos, mas que precisam conversar com alguém, que precisam dar atenção de alguém. Compreende? O que precisa é que realmente alguém olhe para eles. Do mesmo jeito que quando nós estamos fragilizados, a gente precisa e quer muito que alguém olhe para nós. Eu já contei algumas vezes nas pílulas, até falei disso ontem no Evangelho, foi antes de ontem, no Evangelho ao vivo, né, de manhã, de um caso de uma menina que ela, levantando quatro horas da manhã para trabalhar no supermercado, na padaria, e seis horas estava atendendo uma senhora que tinha levantado com propósito de suicidar. E ela, por causa do sorriso dela, né, fez a mulher parar para poder pensar. Ela estava tão triste e agoniada, essa senhora, que ela tinha decidido tirar a própria vida, mas antes foi comprar pão para a mãe. Que coisa, né? E aí ela vê essa menina jovenzinha, né, sorrindo às seis e meia da manhã, e fala, como assim você está sorrindo? E a menina fala, senhora, eu levanto quatro horas da manhã, pego dois ônibus para chegar aqui, já pensou se eu não sorrir como vai ser meu dia? E aí cai a ficha daquela senhora. Então, essa moça nunca soube que ela foi um instrumento de luz para minimizar, sabe, essa dificuldade. E acabou impedindo que essa senhora cometesse esse ato, né, louco do suicídio. Mas a mensagem que fica no mundo hoje é que nós precisamos nos ajudar mais. E olha que coisa curiosa, né? Ao invés de compartilhar vídeos nesse nível, por que você não compartilha pílula do evangelho, por exemplo? Acho engraçado isso, né? Tem gente que fica com receita e tem anão. Ah, eu vou compartilhar pílula, mas a pessoa não gosta do bom dia do Ricardo. Acha que o riso é fake, não se incomode com o que o outro acha. O que o outro acha ou não é um problema do outro. O que você faz é um problema seu. Quando eu compartilho alguma coisa boa nas minhas redes, com os meus amigos, eu não estou sendo muito honesto. Eu não me preocupo com o que o outro vai achar ou deixar de achar, se ele vai gostar ou não. Mas eu estou fazendo a minha parte de passar adiante aquilo que eu acredito. Então, se você acredita nas pílulas, quantas pessoas deixaram de se matar? Eu estou falando isso porque a gente tem esses registros. Porque começaram a assistir o evangelho no lar, porque estão escutando as pílulas. E pessoas de várias religiões, de vários credos diferentes. Quando, de repente, isso está ao alcance de você, que pode não sair de casa, pode não fazer parte ainda de um grupo de apoio. Mas pode, tranquilamente, se comprometer a mandar uma mensagem de incentivo espiritual, que a própria providência divina vai fazer chegar no coração daquele que precisa escutar, na hora que ele precisa escutar. Entende? A oração. Você pode fazer uma oração pela humanidade toda. encaminhar energias nobres para que a espiritualidade superior continue ajudando a quem necessita. Enfim, gente, sempre tem algo que a gente possa fazer, ainda que a distância. Essa realidade do suicídio é triste, é premente, ela é urgente. A gente precisa observar para a gente não ser indiferente a ela. Mas, juntos, nós vamos fazer a humanidade melhor, sem dúvida nenhuma. Tá bom? A esperança e a bondade vindo acima de tudo. Meus amigos, lembrando, amanhã é dia de tratamento à distância, né? Estou esperando vocês, dez e meia da manhã. Ai, que delícia! E, olha, esse sábado nós vamos ter jornada tripla, porque vai ter o nosso evangelho de manhã. Nós vamos ter uma palestra no grupo Sheila online sobre ensinamentos de Emmanuel às onze horas da manhã, no sábado. Nós vamos compartilhar esse link. E, à noite, nós vamos ter aquele bate-papo exclusivo lá no canal nosso do Instagram. Então, ó, final de semana recheado aí para você também. Depois eu te dou mais detalhes, só para você ficar sabendo. Tá bom? Enquanto isso, se inscreva. Está chegando a Jornada da Prosperidade. Começa segunda-feira que vem, oito e meia da noite. Sei lá, acho que só está faltando você, viu? Porque todo mundo que nos escuta já escreveu e está usando a planilha. Um beijo grande no seu coração. Obrigado por compartilhar as pílulas. Luz e paz. E até breve, gente! Até muito, meus amigos! Muito breve! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto